Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de um veículo roubado no estado de São Paulo. Detalhe, o carro de luxo era conduzido por um motorista inabilitado e embriagado na BR-381 em Governador Valadares. Os detalhes com o policial rodoviário Alexandre Silva. Nós estávamos em fiscalização na BR-381, próximo a Valadares, e a gente determinou a parada de um veículo Honda Civic. Quando a gente foi fazer as consultas, verificamos que a placa era falsa e, verificando os demais sinais do veículo, como o número do chassi, verificamos que ele se tratava de um veículo roubado em São Paulo. Além dessa situação, o condutor era inabilitado e também apresentava sinais de embriaguez. Ele não quis soprar o etilômetro e, diante dessa situação aí, a gente fez a apreensão do veículo e encaminhamos o condutor do veículo aqui para a Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares.